Música Falta pouco mais de um mês para o término de 2019 e já começou todo aquele papo de mesa de bar sobre quem foi o melhor lutador ou lutadora do ano. É verdade que o recheadíssimo UFC 245 do dia 14 de dezembro pode interferir um pouco nessa lista, mas em todos os lugares que eu tô olhando há sempre os mesmos cinco finalistas e eu concordo com essas escolhas. Como qualquer lista é subjetiva, os critérios vão da cabeça de quem está a formulando, os meus critérios foram o número de vitórias e o grau de dificuldade, o nível dos adversários. Eu já começo logo falando sobre o belator, de lá vem dois nomes, Patrício Pitbull, maior campeão da história da empresa presidida pelo Scott Coker, que esse ano nocauteou o Michael Chandler para virar campeão da categoria de cima, mesmo sendo bem pequeno para o peso leve e também no GP dos Penas bateu um dos favoritos logo na primeira rodada, o duríssimo Juan Archuleta, que era 23-1 no MMA. Esse, inclusive, pode ser o melhor ano da estreladíssima carreira do Patrício, então, obviamente, ele tá na disputa. Mantendo no belator tem também o goiano brasileiro Douglas Lima, que retomou o seu posto na lista dos cinco melhores meio-médios do mundo, e ele nocauteou Michael Vennon Page, o notório, super popular e o mistério, muita gente queria ver como ele seria contra um top da categoria, caiu e também recobrou o cinturão que estava na posse de Rory McDonald, um cara que disputou o cinturão do UFC, chegou no belator e dominou essa categoria. Não mais, agora Douglas é o número um. Assim como no caso do Patrício, esse também pode ter sido o melhor ano da carreira do Douglas, outro na corrida. E agora, entrando no UFC, a gente tem que falar de um nome que também teve duas vitórias esplendorosas. Henry Serrudo, duplo campeão, peso mosca e peso galo, que nesse ano nocauteou Tideide Lachó, que o campeão da categoria de cima, que bateu 57 quilos pra desafiá-lo, subiu e nocauteou o brasileiro Marlon Moraes, também um ano irretocável para o CCC. Mas seguindo em frente, a gente fala de dois caras que têm três vitórias expressivas em 2019 cada, começando por ele, o Jesus do gueto, Jesus das ruas, Jorge Masvidal. Na temporada atual, ele foi até a casa do adversário e batizou o Darren Till, que era o terceiro da categoria, até 77 quilos, subiu e agora é top, até 84 quilos também. Entregou o nocaute mais rápido da história do UFC, em cinco segundos, contra o Ben Askren, e pra terminar, dominou completamente e despachou o super popular e durável Nate Dias, no evento de MMA mais comercializado do ano. E pra fechar a lista, o campeão dos médiuns, Israel Adesanya, invicto em 18 lutas no MMA. Ele começou o ano em fevereiro, batendo o lendário Anderson Silva, numa luta mais psicológica até, do que física. Dois meses depois, fez uma luta complicadíssima de cinco rounds contra Kelvin Gastlon, botou três knockdowns no adversário, que na época era o quinto do ranking, até 84 quilos, e pra finalizar, tirou pra nada o campeão Robert Whittaker e tomou o cinturão. Só pra reforçar que essa lista pode não estar definitivamente fechada, porque no UFC 245 tem três disputas por cinturões. Por exemplo, imagina se a Amanda Nunes fecha o ano nocauteando Holly Holm e Germain Derrandomi, Camaro Usman vencendo Tyron Woodley e Kobe Covington. Ou a própria Derrandomi se vencer Amanda e o Kobe Covington se vencer Usman, já que ele venceu Rob Lawler também. Mas penso que o grande candidato que pode integrar a lista de melhores de 2019 é o Alexander Volkanovski. Imagina só, em 2019, o cara bateu os dois maiores pesos penas da história do Ultimate, José Aldo e Max Holloway. Mas claro, contra o Havaiano, ele vai ser zebra, a gente não pode contar aqui com ovo no bumbum da galinha. E o próprio Havaiano acho que não entraria, porque ele levou aquela piaba do Dustin Poirier quando tentou subir pro peso leve. E como a minha escolha não é por popularidade, barulho, sucesso comercial, porque aí é no contest. deixa incontestável, seria o Jorge Masvidal. O meu voto pra lutador do ano vai ser para o Israel Adesanya. Em primeiro lugar, por volume de trabalho, Israel Adesanya e Masvidal trabalharam mais, fizeram três vitórias. Em segundo, porque hoje o Israel Adesanya é indiscutivelmente o melhor do mundo até 84 quilos. Ele fez parecer fácil contra o antigo campeão Robert Whittaker. E o Douglas Lima, o Patrício Pitbull e o próprio Jorge Masvidal não podem dizer que são os melhores do mundo em suas categorias. Eu sei que é meio injusto com os lutadores do Bellator, porque estão em organizações diferentes, a gente não pode tirar essa prova no momento, mas é indiscutível que o UFC tem um nível de competição superior, mais atletas contratados e etc. O meu ponto é que aquelas reflexões, quem é o melhor peso pena do mundo, Max Holloway ou Patrício Pitbull, quem é o melhor meio médio, Douglas Lima ou Camaro Usman, são contestáveis. E não é contestável que o Adesanya é o número 1 do mundo até 84 quilos pelo que fez em 2019. Quero também fazer um pequeno asterisco no caso do Adesanya para a luta contra o Anderson Silva, que sim, tinha 43 anos quando eles se enfrentaram, muito longe do seu auge físico e técnico, mas também é um teste complicado, requer toda uma fortaleza mental ao jovem enfrentar o maior da história dessa categoria, um ídolo para o Adesanya. E dentro daquele octógono ali, ainda mais tiro curto, 3 rounds, ninguém é mais malandro, traiçoeiro, inteligente do que Anderson Silva. Israel Adesanya fez uma atuação madura, fez o necessário para escapar, passar de fase sem cair nas armadilhas. Mas como eu disse, todas as listas e seus resultados são absolutamente subjetivos. Esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos para vocês. Quem será o lutador do ano de 2019? Lutador ou lutadora de qualquer evento? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Quero saber a opinião de vocês, para ver se a gente pensa muito diferente ou se tem algum grande nome que eu deixei passar nessa minha análise. Fechado? Um grande abraço a todos vocês nesse feriado. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.